A Praia do Cabo Delo será a primeira ronda masculina e continua ao longo do dia numa verdadeira maratona de sol a sol. Ao longo desta jornada realizaram-se 34 baterias igualando assim um recorde da liga que tinha sido alcançado já este ano na Iriceira. Eduardo Fernandes, Marlon Lipke, Goni Zubizarreta, Tomás Fernandes, Martim Magalhães e João Copp foram alguns dos vencedores mais pressivos desta ronda inaugural. Mas em pleno dia da criança os mais jovens surfistas da liga também deram nas vistas com Guilherme Ribeiro e Afonso Antunes a vencerem os respectivos hitos desta ronda inaugural. A segunda ronda começou logo com uma grande surpresa depois da eliminação de Marlon Lipke que vinha de um triunfo no Porto. Entre os vencedores desta ronda destaco novamente para Eduardo Fernandes mas também para Goni Zubizarreta, Vasco Ribeiro e sobretudo Pedro Henrique que conseguiu o melhor score do dia com 16,25 pontos em 20 possíveis e também a melhor onda com 9,50 pontos em 10 possíveis. Após mais de 12 horas de competição ficaram já definidos os surfistas apurados para os quartos final masculinos e meias finais femininas.